Senhoras e senhores, Dedeco! Senhoras e senhores, Dedeco! Senhor well in heaven! 거ら все marcha in Brazil! Senhor ofícia! Sim, já não vou gritar que eu voltava lá E a tentar dizer que eu esqueci E apesar de tudo não é novidade Enquanto o tempo passa, eu espero que o que é moleque Que um dia a gente luba no altar Seguir os nossos trilhos, ser feitos, ter vários filhos O que é o convivente, mais quantias pra cuidar Vamos pra área grande em junho, correr e esquecer de tudo Ver um mundo mais azul, pelados na praia do sul Me dê a mão e vamos por aí Não pense em nada agora, já passou pra lá Quero tanto te fazer sorrir Mesmo que seja tarde, vale acreditar Que ver não é só sorte ou azar Vou te pecar de jeito e com todo respeito Até teu ex vai ter que concordar Aqui eu já consigo imaginar Que essa nossa história e tudo tem a sua hora Eu sei que as coisas boas vão chegar se eu esperar Muitas vezes é injusto, o lucro é bem menor Mesmo ser meio real Vamos ser felizes no final Muitas vezes é injusto, o lucro é bem menor Vem a mão e vamos por aí Não pense em nada agora, já passou pra lá Eu quero tanto te fazer sorrir Vem a mão e vamos por aí Não falta muito agora, o sol já morreu Meu sorriso que me faz sorrir Meu sorriso que me faz sorrir Vai moleque, voa moleque Esse é o meu melhor amigo Dedéco, o melhor amigo do Brasil inteiro